Você tava falando de desafios da vida e falando também da produção audiovisual. Você revolucionou o audiovisual, né? O primeiro trabalho ali que deu um boom, assim, foi o DVD do Tales, que foi gravado no Chico Valerão. É, no mercado gospel, né? Porque, na verdade, eu nunca fiz nada de novo, na minha opinião. As pessoas falam, nossa, você é fora da caixa. Eu falo, não, não sou fora da caixa, não. Eu acho que o mercado gospel fica dentro da caixa demais. Não é que eu sou fora. Eu acho que o mercado nosso, que às vezes, fica muito dentro. Hoje não. Hoje ampliou um pouco mais. Mas ainda acho que falta muito. Acho que falta muito. Esses dias eu vi um clipe do G.C. Aguiar chamado... Ah, esqueci o nome, cara, do clipe. Cansei. Cansei. O clipe foi até muito criticado. Muitas pessoas não entenderam a arte do clipe ali. Depois, assistam quem tá aí. Acabando o podcast. Você assista aí. G.C. Aguiar, a música Cansei. Cara, que clipe. E aí eu emociono. Aí, lógico, eu já procuro saber quem foi o diretor, já fiz contato. Que gosta de estimular. Fala, velho, maravilha, parabéns, que iniciativa. Ninguém é pra gravador. O tempo que eu... Quando eu vejo algo feito com sensibilidade, com inteligência, eu fico muito inspirado. Então eu acredito, sim, que a gente teve coragem de fazer coisas que as pessoas do mercado na época não tinham. E hoje ainda fazemos também. E o Tales mesmo foi um projeto muito ousado, que também foi muito difícil. As pessoas também não acreditavam. Quem vê hoje, e vê o histórico que foi, hoje o Tales é um artista internacional, cara. Ele faz sucesso na América Latina inteira. Não pro brasileiro que mora fora, não. Pros argentinos, pros colombianos, pros peruanos, pro pessoal de tudo quanto é canto aí. E hoje ele é pastor de uma das maiores igrejas do mundo. Lá no Texas, em Houston. A igreja dele é a igreja que frequenta aqui no Oeste, cara. Os caras... Então o Tales se tornou hoje um artista que passou das fronteiras do Brasil. Só que tudo começou com a gente, com a fita de baixo do braço também. As pessoas não acreditavam. E o que eu ouvia era o seguinte, cara, é muito bom o sonde. Ninguém nunca questionou a qualidade. Mas falava assim, não gosto, mas não toca isso. A igreja não toca isso. Eu falei, cara, não toca ainda porque não tem, velho. Acredita. E com muito custo lançamos o primeiro, que é na Sala do Pai. Na Sala do Pai. Foi CDzão esse aí. Foi muito difícil. Eu não tinha nem público, porque eu não tinha público pra ver aquilo. E se você observar na Sala do Pai, foi um DVD que eu fiz para músico. A minha preocupação era muito músico. Então assim, a gente gravou destacando... É um DVD que se você assistir, um vídeo na internet tem. Você vai ver que a gente valoriza muito o músico mesmo. Os toques, as imagens. É muito focado no músico. Qual que foi a matemática que eu fiz na época? Eu falei, cara, já que a igreja não entende isso, os caras falam que a igreja não aceita, não toca na igreja, eu vou fazer um DVD para o músico. Porque se o músico entender, ele vai querer tocar na igreja. E ele vai compartilhar. Ele vai compartilhar. Porque os jovens da igreja, quem que são os... Como é que fala? Nos filmes americanos tem muito isso, os populares. Os populares da igreja são os músicos, normalmente, né? O que é o músico é os populares da igreja. Eu falei, cara, eu vou fazer um músico, porque se os populares gostarem, a turminha vai com as outras, vai ouvir o que eles estão ouvindo. E foi assim que a gente fez, cara. Então, o primeiro DVD foi focado, eu fiz pensando nos músicos. E deu certo, porque realmente os músicos amaram. Legal. E os músicos começaram, então, a compartilhar e aí explodiu. Foi. Aí, a gravação do Escrito pelo Dedo de Deus, aqui no Chevrolet Hall, que teve aquela arena, ali já foi a consagração. Aquele dia, eu falo isso com o Tales, claro que o DVD foi muito legal, as músicas do Tales, maravilhosas, a performance do Tales é absurda. Mas, na minha opinião, sabe por que aquele projeto fez tanto sucesso? Mais do que a música, mais do que a qualidade do Tales, mais do que a qualidade do vídeo, do áudio, foi o grito de liberdade do povo ali. Isso foi uma novidade. A ousadia de realmente... Ali, cara, foi revolucionário, você falou de revolução, aquele projeto do Tales, escrito pelo Dedo de Deus, aquele povo, e o Tales pulando, jogando água, noitano, aquela atitude dele toda no palco, e o povo, o povo retribuiu aquilo, um em cima do outro, jogando e tal, aquilo, até aquele DVD, era pecado aquilo. Não pode isso, não pode. Quando as pessoas viram o povo insano, um cantor insano, e sentiu o Espírito Santo de Deus, porque se estivesse sem áudio, sem nada, só ver, a pessoa ia julgar. Não é de Deus, não é uma festa, um DVD mundano, um DVD do mundo. Mas quando o cara, não tinha como o cara, o cara falava, cara, como é que... Então pode, porque eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus, estou sentindo o toque do Espírito Santo de Deus, estou vendo o povo sendo tocado. A música é cheia de um som, o cara está cheio de um som. E estão fazendo isso? Então pode. Então esse projeto, cara, foi um projeto que na minha opinião, ele trouxe essa... essa abolição. Divisor de águas, né? Abolição. É, porque, cara, pode, podemos, somos livres. Que legal. Então isso trouxe uma revolução, isso explodiu o projeto, né? Sim. E eu acho que isso é uma das coisas que é principal que eu acho que fez o projeto... E você passou essa energia no DVD, com a gente que está assistindo aquele DVD, a gente entra no show, a gente não está lá, mas está... É verdade. Ao mesmo tempo está. Quem não foi, né? É, quem não foi. É, foi sensacional. foi muito... E algumas pessoas que falavam antes que não ia dar sete, eu amo que... E aí, deu... E assim surgiu a música Sabor de Mel, vocês estão... E é maravilhosa também. Cara, então, é que eu acho... Por isso que eu falo, eu acho beleza em todos os... A Damares eu amo demais e essa é uma música também... Apesar de que algumas pessoas fizeram um meme, o Jonathan Neymar fez um meme maravilhoso nessa música. Mas também tem o poder, cara, do assunto. A minha vitória hoje tem sabor de mel, não é de fel, é de mel e tal. E... Muitas pessoas falam, ah, mas é brega. Tá. Vamos dizer que... É, é brega? Tá. Você acha que é brega? Tudo bem. Não sou bom de ver. Mas, velho, tem o poder em tudo. Digamos que é brega. Então, tem poder no brega, tem poder no sofisticado, tem poder no clássico, tem poder em tudo, cara. Mas tem muito roqueiro que ouve o sabor de mel, hein? É, não, cara. Então, mas eu acho... Não, e o alcance, né, cara? Eu acho que tudo é válido. Eu respeito... Eu respeito tudo, cara. Assim, eu não gosto de algumas coisas. Mas respeitar, eu respeito a história de todo mundo, como fazem. Muitas pessoas acham, por eu fazer muitos trabalhos alternativos, acham, por exemplo, que worship é uma coisa que eu não gosto. As pessoas porque... É, Alex, chega de worship, né, velho? Só que eu falo, não, velho, chega não. É bom no meu devocional, eu escuto é isso. Olha só, que legal. Quando eu vou orar com Deus, eu escuto essas músicas mesmo. É, Alessandro Vilas Boas. Tem momento pra tudo. É o Bruno Morada. Cara, é maravilhoso isso. A música gospel tem isso, né, Alex? É, mas a pessoa que tem essa manica de não gostar de um estilo por gostar de outro, quer diminuir o outro que ele não gosta. Cara, para, mano. É maravilhoso também. Então, não tem essa não, cara. Eu curto quase tudo. Eu vi até um story seu que o pessoal ficou com essa aí. Ah, Alex, cara, não tenho nada quanto o Orchip, tem tanta banda boa. E tem o Trilo, ouve o Trilo já, então, né? O povo também não pesquisa. É. Ó, por exemplo, tem um grupo chamado Calmará, lá do Nordeste. Aham. Você já conhece? Não, também não. É um pecado. Você vai pirar, mano. Você não tem noção, não. Já vou pesquisar. É, música regional, de qualidade de poesia instrumental, os caras são feios, viu, velho? Mas cantam bem. Cantam bem. Pois é, maravilhoso. Calmará, por exemplo, é uns caras que eu ainda não conheço pessoalmente, sou doido pra dar um beijo, um abraço nos caras. É legal. Sou fã, cara. Mas assim, as pessoas não pesquisam também. Tem muita coisa top, velho, no Brasil, cristã. Tem sim. Muita coisa boa, que infelizmente, as pessoas não têm o acesso. Mas também não procuram também. Mas também não pesquisam, né? Mas você não acha que isso é uma coisa também da própria mídia gospel? Indústria. A indústria fonográfica que cria isso? É, porque eu não acredito sempre, as pessoas não acreditam em coisa muito alternativa. E eu acho que tem essa plataforma que a gente está criando, a gente quer trazer um pouco mais isso. Abrir mais espaço para essa turma aí, que é do bem, que faz muita coisa boa, cara. E realmente, infelizmente, as mídias até têm às vezes um cast das gravadoras, mas elas não investem ali, legal. Porque entendem que um público é menor. Então, tipo assim, tem um artista que é popular, o Sabor de Mel. E tem outro que é mais poético, olha isso aqui. O Sabor de Mel vai pegar um milhão de pessoas, o outro pega dez mil. Então, o investimento nele já é calculado assim. Mas o cara não entende, porque essa poesia de querer fazer com que esses dez mil virem um milhão, porque é questão de acesso e mudar a mente. Sabe aquela coisa que você nunca experimentou e tem um sensato que você gosta? Quando você experimenta, você fala, rapaz, isso aqui é bom, hein? Quer dizer, eu gostava disso, nem sabia que eu gostava. Então, eu acho que muitas artes, o nosso povo gosta, não sabe que gosta, porque não tem acesso. Mas essa preocupação de que as pessoas mudem a cultura e levar isso, a gravadora não quer se preocupar com isso, ela quer ganhar dinheiro. E são os românticos como eu, como vocês, a gente quer romântico e eu, por exemplo, esse romantismo de querer trazer novas coisas e tal para o mercado, para que as pessoas vejam, entendam. Mas está faltando mais românticos para nos ajudar a fazer isso. Mais inspiradores, trazer coisas novas.